Eu quero mostrar a diferença que existe entre a tentação que as pessoas enfrentam, todo mundo enfrenta, a diferença da tentação para o cair em tentação. O que é a tentação? Primeiro de tudo, o que você precisa saber. A tentação é quando a pessoa é atraída para alguma coisa, ela é atraída para aquilo, principalmente para uma coisa errada. Ora, a Bíblia nos mostra como que a tentação acontece, qual é o processo da tentação até chegar ao pecado. Qual é o processo da tentação? Então, aí em Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Preste atenção. Então, o processo é assim, Primeiro, a pessoa, ela cobiça aquilo ali. Ela cobiça. Quando ela cobiça, ela entra em tentação. A tentação começa na cobiça da pessoa. Então, ela cobiça, ela entra em tentação. Ela entrar em tentação, teoricamente, não tem nenhum problema. Não há nenhum problema em a pessoa ser tentada. Não há nenhum problema a pessoa entrar em tentação. O problema é a pessoa cair em tentação. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele disse assim, E não nos deixe entrar em tentação, ou não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque o problema está no cair em tentação. Mas, entrar em tentação, todas as pessoas, qualquer ser humano, está sujeito a entrar ou passar. E cada um é tentado de acordo com a proporção de cada pessoa. Então, seja do mais novo ao mais velho, todos somos tentados. Todos somos tentados. Versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte. Então, é um processo que acontece. Então, a pessoa, primeiro, ela entra em tentação. Primeiro, ela cobiça. Depois, ela entra em tentação. Depois, o pecado é consumado e vem a morte. Antes da pessoa, antes de chegar na morte, há algum processo. Ora, a palavra de Deus, ela diz que o próprio Senhor Jesus foi tentado. Você vê, às vezes, a pessoa, ela entra em tentação, ou ela passa por uma tentação, ou ela enfrenta uma tentação, ou acontece, e a pessoa, ela já se sente o seguinte, já se sente condenada. Eu não devia de ter tido esse pensamento. Eu não devia de ter tido esse sentimento. Mas, ela caiu em tentação? Não. Então, ela está dentro de um contexto bíblico. Diz assim, olha só. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, que é Jesus. Antes, foi ele o quê? Tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus foi tentado a nossa semelhança. O que isso significa? Ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Porque Jesus não era um robô que dava corda nele para ele viver entre nós. Jesus foi tentado como qualquer ser humano. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha sono. Jesus foi tentado como nós. Mas, não cedeu a tentação. Não pecou contra Deus. Ele não caiu em tentação. Ele não desagradou a Deus. Mas, em tudo, como nós estamos lendo, ele foi tentado. Então, ser tentado em fazer algo errado, não significa que a pessoa já pecou. Mas, ela está num processo que pode levá-la à morte. Do mesmo jeito que a pessoa entra em tentação, ela pode sair em tentação. O pecado acontece se ela cair em tentação. Mas, ela entrou em tentação, mas ela pode sair. E a palavra de Deus nos ensina isso. E eu vou mostrar para você. O que importa é como a pessoa reage diante da tentação. Como que ela enfrenta a tentação. Se a pessoa, ela consegue enxergar a tentação como um inimigo vindo contra ela. Se ela consegue enxergar a tentação como um inimigo espiritual. Ela tem chance de vencer. De sair da tentação. Mas, se ela não enxerga a tentação como um inimigo espiritual. Provavelmente, a tentação vai conceber o pecado. E o pecado vai gerar a morte. Vai gerar a morte. Então, existem pessoas que elas são tentadas a desistir. Elas são tentadas por posição. Elas são tentadas na pornografia. Elas são tentadas por sexo. Elas são tentadas a serem mais importantes que outras. São tentadas a roubar no trabalho. São tentadas a não servir mais a Deus. Cada um na sua proporção. E a palavra de Deus, ela mostra. No versículo 15 do capítulo 1 de Tiago diz. Então, a cobiça. Olha o processo. Depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar o quê? Vai gerar a morte. Não tem o que fazer. Mas, a pessoa diz assim. Poxa, eu não queria ter determinados sentimentos que às vezes eu tenho. Pensamentos que às vezes eu tenho. Onde que está a boa notícia nisso que acontece? Que a palavra de Deus, ela mostra que todos são tentados. Mas, mostra também que a pessoa tem capacidade de vencer a tentação. Ela tem essa capacidade. A própria pessoa tem essa capacidade. Como? A palavra de Deus diz aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados. O quê, pessoal? Quer dizer, se a pessoa não é tentada além das forças dela, então, por que a pessoa cai em tentação? Porque, quando ela entrou em tentação, ela não pulou fora. Esse foi o problema. Então, ele diz, ninguém é tentado, a tentação humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Deus provém o livramento, mas, quando a pessoa, ela está decidida a agradar a Deus. Porque, se ela está decidida a fazer o que é errado, então, não tem o que fazer. Mas, se ela tem o temor de Deus, se ela entrou em tentação, ela diz, opa. Porque, o temor de Deus é uma alerta dentro dela. Alerta ela que ela está numa zona de perigo. Então, quando vem a tentação e a pessoa, ela alimenta aquele sentimento, ela alimenta aqueles pensamentos, então, aquilo vai ganhando força nela. Ela tem pensamento de desistir, aquilo vai ganhando força nela. Ela tem pensamento do pecado, aquilo vai ganhando força nela. Por quê? Porque ela alimenta aquela tentação dentro dela. Ela dá vida àquilo ali. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, pessoal? Sobretudo, sobretudo, Jesus falou, orai e o que mais? E vigiai para o quê? Para que não entreis em tentação. Algumas bíblias, algumas versões dizem não cair em tentação. Mas, vamos ficar com não entreis. Quando a pessoa, ela está em comunhão com Deus, ela está no Espírito, ela está concentrada nas coisas espirituais, é mais difícil ela entrar em tentação. Quando a pessoa se concentra nas coisas de Deus, ela está focada nas coisas de Deus, é muito, mesmo assim, ela entra em tentação, qualquer pessoa está sujeita. Jesus, mesmo o nosso Senhor Jesus, que viveu inteiramente focado nas coisas espirituais, a Bíblia diz que ele foi tentado. Ele foi tentado, mas, estando envolvido com as coisas espirituais, é mais difícil. Você concorda comigo? É ou não é verdade? Sim ou não? Dez dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, volte amanhã para assistir a segunda parte.